Fala galera impressionante, saiu a atualização aqui do Goku Foram 3 gigas e pouco aqui no console E esse daqui é o trailer da nova atualização Fala galera Você já conhece a loja God of Games? Se você quiser comprar Playstation, Xbox, acessórios, controle, jogo Um monte de coisa que você quiser Pode comprar aqui com segurança e tranquilidade Só chamar o Ricardo aqui no Whats Pode ligar pra ele, pode comprar direto pelo site Você que escolhe Então é isso daí, o link tá aí na descrição Todas as informações já estão no site Essa daqui é a capa que já tá no site A gente tem o Goku, o Beerus, a Buma e o Vegeta Tudo aqui são as skins que a gente já tá confirmado Que já tem no jogo E aqui o Goku aumenta o seu poder no Fortnite Dragon Ball o seu poder liberado Aqui tem o trailer pra gente ver Essa daqui é a parte dos desafios Que a gente vai ter que fazer pra conseguir a recompensa grátis Essa nova aba chama Poder liberado E nela a gente vai ter os desafios Seguindo esses desafios A gente vai conseguir liberar várias coisas Emojis, mochila, sprays e outras coisas também Você vai ter que concluir sete conjuntos de tarefas E cada tarefa concluída A gente recebe uma esfera do dragão Então são sete no total Essa daqui é a mochila que a gente vai receber Depois de terminar os desafios A gente vai ter que concluir as tarefas A partir do dia 30 de agosto Vai ficar liberado A gente juntando as sete esferas do dragão Fazendo as sete tarefas lá A gente vai conseguir a asa delta do Shenlong E esses itens que a gente vai conseguir grátis Não são exclusivamente grátis Eles vão vir pra loja depois de um tempo Então se você não quiser fazer o desafio Quiser direto comprar É só esperar eles virem pra loja Agora no lugar da caçada A gente tem os quadros de batalha verso É a mesma coisa da caçada Só que você que tá sendo caçado E o cara que tá te caçando Vocês vão ver um o lugar do outro Ao invés de só você pegar a caçada E o cara aparecer pra você no mapa Vocês dois vão aparecer no mapa Um pro outro Você tem que ir lá Aceitar a caçada E ele tem que ir lá Aceitar também Os dois aceitando Aparece os dois Vocês vão ter 5 minutos Pra se pegarem ali na ilha E aí vocês vão proclamar a vitória Pra quem aí tava querendo Kamehameha e a nuvem voadora no jogo Eles não vão ser só um gesto Eles vão ser um item no jogo Você vai conseguir As cápsulas As cápsulas vão começar a cair Do céu e durante a partida Ao longo da partida toda E aí você pode pegar Ou o Kamehameha O Kamehameha Ou a nuvem voadora A nuvem voadora serve pra você Se locomover pelo mapa E o Kamehameha Ele dá dano no oponente Lembrando que o Kamehameha E a nuvem voadora Não estão nas listas De partidas competitivas Mas a gente vai ter um torneio Do poder E esse daqui Todos os itens do Dragon Ball Vão instalar Porque é do Dragon Ball mesmo Encontre a Bulma A Bulma vai ser um NPC E também uma skin da loja Que você vai poder comprar E agora a casa do Kamehameh Que é a casa do Mestre Kamehameh Vai tá na ilha Lá no litoral Você pode ir lá E você vai poder comprar Itens com a Bulmahameha Que ela vai ser um NPC E gastar suas barras de ouro Ela sempre tá passeando por aí E pode fornecer itens Muito poderosos Você vai conseguir assistir Episódios do Dragon Ball Dentro do Fortnite Do dia 16 Ao dia 17 de setembro Você pode entrar na ilha Ficar ali naquele cruzeiro Que foi uma ilha criada Pela equipe Vicena Studios E pode relaxar Ficar lá assistindo Alguns episódios Do Dragon Ball Super Vai ter a ilha de aventura Do Dragon Ball Lá dentro A partir do dia 19 de agosto Você vai conseguir fazer Alguns desafios E também vai conseguir Testar sua força Numa arena aberta De jogador Verso jogador Vocês que adoram um X1 A gente vai ter lá E vai ter os poderes Pra vocês usarem uns nos outros Esse daqui é o torneio do poder Você vai poder jogar ele No dia 18 de agosto No modo dupla Aqui não tá falando Que é modo dupla Sem construção Tá falando só Participe do torneio dupla Do Battle Royale Pra ter a chance De ganhar prêmios E os prêmios são Os melhores 50% Na tabela de liderança Vai ganhar um emote Com do Vegeta Com raiva 8 pontos obtidos na tabela Vai ganhar um ícone de estandarte Do Kanji Do Goku 3 pontos obtidos em eliminação Com o Kamehameha Vai ganhar um spray Peliscadinhas do Bios Essas daqui vão ser as skins Da loja de item A skin do Goku Ele vem com estilos selecionáveis Que é o Super Saiyajin O Super Saiyajin azul E o Ultra Instinto E também o gesto embutido Do Goku carregando o Ki A skin do Vegeta Ele vem também com estilos selecionáveis Do Super Saiyajin Super Saiyajin azul E Super Saiyajin azul evoluído E também vem o gesto embutido Do Vegeta carregando o Ki A skin da Bulma Vão ter dois estilos selecionáveis Ela vem com o estilo normal E o estilo com o jaleco também A skin do Bios Vai ser só esse daqui Só tem ele aqui mostrando Não tem mais nada de diferente Essas daqui são as mochilas Que vão ser vendidas também O Bastão Mágico O Peixe Oráculo E o Casco do Master Kamehameh Bastão Mágico de carregamento libera o seu poder. O pacotão do Vegeta e da Buma inclui as skins dos dois e o gesto carregando o Ki e o traje da Buma só. Pacotão do equipamento do Dragon Ball inclui a asa delta da não-vevoadora, asa delta da cápsula, o gesto fusão, a picareta da bengala do mestre Kami, o acessório para as costas que é a mochila, o casco do mestre Kami. Por enquanto os servidores ainda estão offline, a gente não consegue entrar para jogar, mas logo que entrar e saem as coisas, as novidades, os desafios eu vou fazer outro vídeo para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, me apoiar na loja de itens e é isso daí, falou para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!